O processo de mobilização da ala conservadora da igreja não era novidade, mas naquela altura se mostra nitidamente mais forte do que a influência progressista de João XXIII. Outra personalidade que eu imagino que se tivesse viva, teria provavelmente também nascido dissuazoura desse movimento militar e o golpe de Estado da ditadura no Brasil, foi o Papa João XXIII. A parte externa, digamos assim, da igreja temia muito as loucuras do Jango, sem dúvida nenhuma. A igreja sempre assume papéis muito esquisitos. Você sabe que desde o nazismo e o fascismo, a igreja protegeu, refugiou judeus dentro da igreja católica, alguns judeus, mas a igreja também se omitiu em muitas coisas. É exatamente o que a igreja faz no Brasil. O que houve foi realmente alguma participação no sentido de apoio na alta hierarquia, alguns setores da alta hierarquia. Não se pode falar que a igreja, no seu conjunto, tenha pendido para isso. A igreja tinha medo do comunismo, isso não tem dúvida nenhuma, nenhuma, como tem medo até hoje do comunismo. A igreja nunca se conspirou contra João Goulart, porque respeitou João Goulart até a morte dele. Além da igreja e do empresariado, os principais jornais do país conspiram contra João Goulart. A imprensa entrou oficialmente numa campanha de golpe. Houve um movimento, teve dinheiro, teve gente para patrocinar, o americano entrou nisso, patrocinar o golpe da derrubada do João Goulart, da presidência da República. E o Estado de São Paulo foi um dos núcleos de conspiração no Antijanga, especialmente em São Paulo, com esta ramificação no Rio de Janeiro. Correio da Manhã, onde eu trabalhava, era um dos mais importantes jornais políticos do Brasil, de longa transição democrática, tinha, nos últimos dias antes da queda do Jango, se pronunciado a favor do golpe. Escreveu três clássicos artigos, um chamado basta, outro chamado chega, outro chamado fora. E, curiosamente, esses três artigos foram escritos pelo redator-chefe do jornal, Edmundo Muniz, que era trotskista, tanto era um homem de esquerda. A imprensa brasileira, você sabe disso, é um monopólio de alguns grandes grupos econômicos ligadíssimos ao sistema, ao capitalismo, aos norte-americanos, etc. O que que ele tinha para contraposar isso? A rede nascente da última hora do Samuel Weiner, só. No final de março de 64, um grave acontecimento militar acende o estopim do golpe nos quartéis. Sob acusação de subversão da hierarquia, o ministro da Marinha, Silvio Mota, manda prender dirigentes da Associação dos Marinheiros, entidade que defendia os direitos dos praças. Mas é impedido pela intervenção de policiais e lideranças sindicais. Desprestigiado, o ministro pede demissão. Os marinheiros dominaram, as navias desceram. E foram para o Miseace, onde? Num sindicato de metalúrgicos, que o presidente era um comunista conhecido. Aí o ministro da Marinha manda os fuzileiros irem lá prender os amotinados, que estavam no sindicato. Os fuzileiros chegaram ao lado, puseram as armas e fizeram solidariedade. A insubordinação militar foi básica, porque não havia hierarquia. A Associação dos Marinheiros, à guisa de defender direitos legítimos como melhor remuneração e outras questões, se valeram desse pretexto para subverter a ordem na Marinha. Aquele movimento de marinheiros era estimulado por um agente a serviço da CIA, era o Cabo Anselmo. Aí o Chango fez um equívoco grave. Em vez de ele se reunir com o poder, se reunir com as autoridades, se reunir com os NRA e impor o seu governo, ele foi fazer uma reunião lá com o sargento na sede do Automóvel Clube. Aparecia o presidente da República indo falar com baixa oficialidade, que estava abertamente rebelado. Isso acho que para a oficialidade apareceu como que o presidente estava disposto a transgredir, quase que a romper a hierarquia interna das Forças Armadas, para conciliar com o setor que, naquele momento, em termos de legalidade, estava numa situação de sublevação. Ou nós vamos almoçá-los, ou eles nos jantam. Todo o país sentia que estava à beira de uma desordem coletiva, que o caos seria breve, que o pior viria pela frente. E, nesse sentido, a opinião pública do Brasil mobilizou-se. Foi essa opinião pública, sem dúvida, que respaldou a possibilidade da existência da Revolução de 64. No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho mobiliza as tropas sob seu comando, sediadas em Juiz de Fora. Marcha para o Rio de Janeiro com o apoio do governador de Minas, Magalhães Pinto, e não encontra resistência. O Mourão, o Vaca Fardada, se antecipou num impulso até hoje um tanto nebuloso, pelo visto, para ter uma liderança do movimento. Disse até, eu nunca pude conferir isso, que o Castelo ainda tentou fazer com que ele voltasse com a tropa. Mas aí o Magalhães Pinto já tinha lançado a polícia também. A Revolução teve com um dos seus chefes mais importantes, um banqueiro, que foi o governador Magalhães Pinto, que arriscou o seu patrimônio todo lutando pelos seus ideais. A minha reação imediata foi de falar com o meu superior, que era também um motorista, vamos pegar um jipe e vamos ao encontro das tropas para ver o que eles querem. Ele desceu de Petrópolis e foi abençoar a tropa de Minas com medo do comunismo. Eles nos barraram duas, três vezes e sempre eu dizia, olha aqui, eu vou como capelão e vou como franciscano, vou como religioso, vou para levar a paz e vou para levar um pouco de animação também para o pessoal. Quando eu cheguei lá, eu vi o pessoal tomando pinga e conversando à vontade. Em todo caso, eles não iam para uma guerra, eles iam para um passeio revolucionário à mineira. Eu estava com medo que, apesar disso, pudesse haver rivalidade entre os militares e haver uma explosão. Aí o Jango determinou que o Cruel fosse em direção a Jusifora para combater as tropas do Mourão, que era uma brincadeira, porque as forças do segundo exército eram infinitamente maiores do que o contingente de Jusifora. Só quando, de repente, o Cruel, que era amigo do Jango, amigo pessoal do João Goulart, companheiro dele, fez uma exigência, dizendo que ele ia com as tropas em direção a Jusifora a desmontar o Mourão, desde que o João Goulart desse uma declaração dizendo que ele era contra o comunismo. Sim, uma declaração que era para o Jango machucava o Jango, quer dizer, ele deixava ele numa posição muito humilhante e ele não quis. convocamos uma reunião de intelectuais na UNE, naquela noite, gente de tudo quanto é área, de cinema, de teatro, de escritores, de jornalistas, e fizemos um grande debate e uma manifestação de apoio ao governo. Já por volta de meia-noite, meia-noite pouco, nós tivemos notícia da adesão do general Cruz, que era comandante do segundo exército, sediado em São Paulo. E isso aí realmente para nós definiu a situação. Eu acho que ele tinha apoio difuso, mas não tinha apoio nos grupos de poder, nos grupos organizados, na classe média, nas forças armadas, na mídia, na igreja, nos grupos organizados, que são os que, na hora H, contam. O movimento popular não estava preparado nem para saber com quem contava, nem para ter, inclusive, organização de base, organização militar para poder resistir ao golpe. Forças civis para a luta armada não havia em absoluto, nem para enfrentamentos assim mais violentos de rua, nem nada parecido. De fato, não havia. E havia o mito de que havia, mas não havia. Eu posso dizer melhor do que ninguém, porque estava numa entidade que era considerada talvez a mais subversiva do Brasil, que era a UNE na época. Se sabe que o próprio então presidente da UNE foi dos primeiros a abandonar o país. Fugiu praticamente no dia seguinte. Então, houve uma direção política nem sequer para uma resistência de massas imediata. Mauro Borges reagiu. Foi talvez o único. No dia 1º de abril, eu e o Marcelo Serqueira, que era um dos vice-presidentes da UNE, fomos até uma base aérea, falar com o comandante da base aérea, que era no aeroporto Santos Dumont, Brigadeiro Teixeira, que era considerado um homem leal ao Jango. Ele disse que tinha recebido ordem do Jango para não mover nenhum avião. Ele disse que, na época, assegurou para nós que se o Jango tivesse ordenado, ou ordenasse ainda, com um ou dois aviões, ele deteria essa movimentação de tropas que vinham de Minas Gerais. O presidente João Gurate jamais deu ordem a algum comandante militar que pediam, telefonavam para ele. Diz, nós somos legalistas, presidente. O general Romário, por exemplo, o bravo general Romário, era comandante da vila militar. E ele dizia, eu sou um general legalista, presidente. Eu coloco a minha vida nessa resistência para repelir essa tentativa de golpe. Mas eu dependo de ordem. O almirante Aragão, que era comandante dos fuzileiros navais, disse, presidente, eu peço, eu lhe apelo, eu quero ordem para impedir essa situação anárquica que o governador Lacerda está fazendo. Ele não deu ordem. O Jango pensava que estava muito forte, levando em conta que o general Assis Brasil dizia que tinha um esquema imbatível. E na realidade não tinha esquema nenhum. O presidente João Gurate não quis resistir. ele levou até um ponto em que sentiu que se esgotavam as negociações políticas. E o presidente João Goulart renunciou porque ele não queria derramamento de sangue. Seria uma coisa muito triste, muito forte se ele tivesse que tomar qualquer atitude mais violenta, mais forte. Acho que não teria motivo. E acho também o seguinte, acho que ele também estava já preparado, ele já estava meio achando que as coisas já não estavam caminhando muito bem. Ele sentia isso nos últimos dias. Na minha hipótese é que de fato o Jango, como eu disse, a partir da crise do estado de sítio, estava planejando sair, sair do governo e entrar para a história como um injustiçado, um homem comprometido com as causas populares. Esse final foi coerente com essa postura, essa conduta. Na realidade foi um golpe perfeitamente articulado, coerente, que eu digo ideologicamente vinha diante e que está totalmente enquadrado na chamada doutrina de segurança nacional elaborada e posta em prática pelo Pentágono norte-americano. No Nordeste, líderes camponeses e políticos de esquerda são presos e torturados. No Rio e em Brasília, o Exército toma os principais prédios públicos. Nós participamos da resistência naquela ocasião. Chegamos até para Goiás para nos juntar às forças do governador Mauro Borges que tinham aderido às forças da legalidade. Nós não estávamos com condição nenhuma de resistir ao golpe. Nessa ocasião foi feita a organizada a proposta surgida lá dentro mesmo um voluntariado para resistência militar, inclusive. Como se reage contra o segundo exército, o terceiro exército, o primeiro exército, o quarto exército? Era uma desproporção tão brutal entre a arma predominante das forças armadas e alguém que tivesse um bodoque que não tinha como. O pessoal sabia que o confronto não daria nenhum resultado. Teoricamente, ele viria para Brasília para resistir. E nós colocamos no ar por gestões do então ministro da Justiça, Abelardo Jurema, a Rádio Nacional que tinha à época em ondas curtas e médias um alcance nacional. Na Rádio Nacional daqui, muitos companheiros nossos intelectuais que redigiam com facilidade foram para lá para redigir textos que eram lidos seguidamente na Rádio Nacional. Era madrugada do dia 1º, se não me engano, eu fui a segunda pessoa a falar no rádio. Eu era um deputado muito moço, tinha 28 anos nessa época. Ainda me lembro da minha emoção ao ter a sensação de que eu estava clamando o povo, eu estava clamando a resistência. Ele estava no Rio, veio para Brasília num avião da Vale, coronado da Vale. Esteve, foi no torto. Ele estava numa reunião com outras pessoas e o avião desceu e em seguida mandaram me levar para o Rio Grande do Sul, para a fazenda no Rio Grande do Sul. Ele saiu do torto, eu e Darcy saímos um pouco antes, não nos despedimos do presidente porque ficamos de dar um abraço nele lá no aeroporto. Saímos para fazer um pronunciamento na rede de televisão, na rede da legalidade de televisão e rádio, e de lá fomos para o aeroporto. Lá ficamos mais de 40 minutos já vendo no avião coronado uma sabotagem que impedia que as turbinas entrassem em operação. E o piloto não aparecia. Não vinha o piloto, eu saí para verificar o que tinha acontecido e a bateria externa da partida não havia encarregado, mora em Sobradinho, foram ver, depois não mora em Sobradinho e eu estou vendo um cordão de isolamento lá onde uma porção de deputados que queriam lá encontrar no centro foram proibidos de entrar. Darcy Ribeiro nos disse que o presidente havia tido que se retirar para o sul porque não teve garantias aqui. Encostou um avião da Fábio, um avião da Fábio e eu disse e fui lá e disse, se tu quiser ir embora para o Rio Grande passa para aquele avião da Fábio porque o avião da Vale não vai sair. Mas por que não vai sair? Ele está esperando saber se tu ganha. Se tu ganha, se tu ganhar eles botam toda a frota toda a disposição se tu perder eles te entregam e viram herói. Ele disse que ia para Porto Alegre para ver se conseguia articular uma reação. Mas nenhum de nós se iludiu. Eu não tive ilusão nenhuma. Voltei para casa, arrumei as minhas coisas, contei para minha mulher e disse, aqui acabou. Acabou Acabou